Oi galera, beleza? Mano, é Felipe! E já deixa o like no vídeo, porque hoje a gente vai fazer uma TVzona Fala aí? Então, a gente vai fazer uma TV de qualidade aqui, ó Uma TV de qualidade mesmo, hein? É uma TV de qualidade Então, a gente vai usar quartas, bloco de quartas, e daí? A gente pode colocar uma decoração Olha, dá pra vocês porem fogueira também, olha, mas eu escolhi por bloco de livro, eu vou chamar, mas o nome não é de bloco de livro O que? Stent Stent, é o nome? É, stent de livros É, stent de livros mesmo Tá, e agora? É só a por cerca de... o que? A cerca que você preferir, né? É, a cerca que vocês preferirem, mas eu escolhi essa que é o mais legal Agora a gente vai fazer a estrutura da TV Sim Como que faz, senhor? Como que faz? Quatro blocos, né? Quatro blocos, né? Bloco é blocos, né? Cinco blocos aqui e três aqui, vai ser uma TV gigante Sim, uma TV de quatro polegadas E se não fazer desse jeito, vai ficar meio errado, porque a bandeira vai ficar errada, não vai ficar no meio A gente fez esse símbolo, né, Fê? Sim Símbolo do que? Netflix E a gente vai colocar aqui no meio É, vai colocar no meio É, vamos fazer um pouquinho maior A gente fez ela de quatro por cinco Ficou uma TV gigante daquelas... É, é verdade Quatro polegadas, hein? Ó Eita, rapaz Que é quatro polegadas mesmo, hein? É assim que ficou E tchau, galera Se inscreve no canal Pra gente fazer uma cidade de gelo Uhuuu